E Pedro disse a Jesus, eu amo esses versos. Eles me ensinaram muito há anos atrás. Pedro lhe respondeu, mestre, trabalhamos a noite toda e estamos exaustos. Ele disse a Jesus o que sentia, e nós não pegamos nada. Mas pela confiança na tua palavra, lançarei as redes novamente. Agora, o que Pedro fez foi dizer a Jesus como se sentia o que ele queria e o que ele pensava. Eu não acho que isso vai funcionar. A noite toda trabalhamos e nada pegamos. Estamos exaustos. Não acho que devemos fazer isso? Eu não quero. Mas porque você, Jesus disse, não importa se eu quero ou sinta vontade, eu acho que é uma boa ideia. Apenas farei o que você mandou, Jesus. Aqui foi quando ele deixou de ser superficial para ter alguma profundidade na vida. Ir mais fundo é parar de viver como nos sentimos. somos donos desses sentimentos, falamos, eu sinto isso, mas isso não me domina. Significa que conhecemos a palavra e podemos julgar quando o que estamos pensando se alinha com a palavra a palavra de Deus? Ou é um monte de lixo sendo colocado em nossa mente pelo inimigo?